Mais um dia, mais um dia, e eu preciso testar a minha nova armadura, né? A armadura Homem de Ferro Tá, mas eu primeiro preciso saber o que que vai tá acontecendo pra eu testar essa armadura Essa armadura tá em protótipo ainda, ela nem voa direito Nossa, gente, problema essa armadura Tá, ai meu Deus, tá, eu preciso ver Pera aí, um assalto? Um assalto? Um assalto? Pera, ai Opa, eu tô conseguindo voar, eu tô conseguindo Parado, vilão, parado Vai, vamos, gente Parado, parado, parado Ai, eu vou fudir com o dinheiro Parado Que que é isso? Eu sou o Homem de Ferro Rapaz Veio direto da lata, vai lá, gente Pra trás Focou no fogo em mim Homem de Ferro não, meu querido, você é um Homem de Ferro hoje Não, eu sou o Homem de Ferro E eu tô aqui pra impedir vocês de roubar esse banco Homem de Ferro, é Sai da minha frente Você vai pedir a gente de quem? Por que vocês estão rindo de mim? Eu tô aqui pra impedir Vamos ignorar, vai Vamos continuar Ei, não me ignora não, hein Ei, volta aqui Você não quer nos ajudar não? Porque com essa roupa aí você não parece muito resistente não, hein? Ajudar você? Vocês estão malucos? Eu sou... Pera aí, rapidinho que eu continuo a minha frase Ai, tá descontrolado Eu acho que caiu água e pifou ali É, pifou esse aí, pifou esse aí Agora vai Ai Tá atacando fogo em mim? Ferro Eu sou um Homem de Ferro Eu sou um Homem de Ferro Parem com isso Ai, pera Essa aqui é a marca 1, entenderam? Essa aqui é a marca mais evo... Hã? Que isso? Como é que você fez isso? Que que é isso? Ai Ei Ai Fica... Agora ignorem eles Ignorem, ignorem, ignorem Ah, vamos continuar Homem burro Vamos continuar Ele não tem possibilidade Parem de roubar esse banco agora Eu tô... Ô Ferrogem Eu tô mandando É uma ordem Ferrogem, deixa eu falar contigo Não ligo Ferrogem, tá acontecendo um assalto ali, naquele lado de lá, ó Sai daí de dentro agora Para de roubar o... Ah! É, meu Deus, ele ficou gigante Você não vai chegar perto de mim, você não vai chegar perto de mim Você nem me machuca Eu tô voando agora Ai, pera Eu não tô voando não Esse aqui é o homem de latinha Erro, erro no protótipo Não, eu não morri Eu tô de volta Ô, homem de latinha de mercado Fica parado aí, homem de latinha de sardinha Essa lata aqui é chata, hein Que lata pele, é minha respeita Tá chegando pra foda lá Meu Deus Fica parado, fica aí parado Fica aí Vamos conversar Você acha mesmo que consegue derrotar três vilões Eu consigo Uma roupa inútil dessa Não, é inútil Essa aqui é a Maqui 1, meu projeto mais recente Calma, peraí Mas o que é você? Você é algum rico? Homem de ferro Homem de ferro Homem de ferro Homem de ferro, menino É de ferro Homem de lata Eu posso não ter tanto dinheiro agora, mas eu sou um homem de ferro Sai daqui Meu medo, não é questão de dinheiro É questão de sua armadura É uma porcaria É por isso que é questão de dinheiro Seu burro Isso aqui Eu não posso ter uma armadura tão tecnológica Eu não tenho dinheiro pra conseguir Ai, pera Eu preciso voltar aqui pra baixo Pra conversar com vocês de igual e pra igual Você sabe que a gente pode derrotar fácil, né? Não podem não Eu sou um homem de ferro, já falei Ai, gente, que não tá tentando Então Não vale a pena tentar Eu até comeria ele Mas eu não como lata no café da manhã, não Ai, para com isso, maluco Ai Em frente a mim, se vocês são poderosos assim Ou seus cocô Ai, de enfrentar Ou não consegue nem voar Eu não voo porque eu tô com sono, entendeu? Tô com sono, acabei de acordar Cadê você? Aham, tá me procurando? Tá aqui, sim, ó Ah, você fugiu Venha Tu tá voando, o que que é isso? Aham, você não conhece meus poderes Vem, ó Ai, meu Deus Tá encurralado, é? Tá encurralado Saiam Você não é forte Saiam Eu te falei que você não era forte Eu não consegui derrotar um Derrotou nada Tô aqui ainda Sai da minha frente Ele é forte Não dá, não dá pra enfrentar eles Como é que eu vou salvar as pessoas dentro desse banco? Agora, olha aqui Vai embora E não volte mais Oh, me dilatem Inútil Ai Você tem sorte que minha armadura já tá falhando, viu? Senão eu ficava Pra te derrotar, entendeu? Não Eu nem usei a minha forma mais forte Ai, que droga Cadê a formiguinha? A armadura não foi completamente feita ainda Ai, 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 ai Meu Deus do céu Jarvis Mande uma mensagem pra Pepe Pergunte que horas ela vai chegar Ah, já faz tempo que ela tá demorando, hein Pera Um assalto? Aonde? Vou Dessa vez vamos conseguir Eu tô Calma Tá, eu tô Eu tô tendo visão do lugar Ok, Jarvis Tô a caminho Ah E Ativa a armadura Ok Deve ser aqueles vilões Amadores De sempre Ah Calma E Cheguei Olha lá Garotos O que vocês tão fazendo aqui? É hoje, é hoje O que vocês tão fazendo? Uma lata falante Olha É o homem de ferro Não Uma lata? Você tá me atacando? Como ousa? Tô atacando nada não Tô atacando nada não Vocês tão malucos? Por acaso Vocês acham que conseguem ganhar do homem de ferro? É isso mesmo? Agora parem Se rendam Nunca Garotinho rápido Volta aqui Ah, que tá chovendo Se renda agora Antes que você não tá demais Eu sou rápida, tem que molhar a chapinha Que chapinha? Você é o Venom por acaso? Ah, eu fiquei sabendo que você tá dando muito trabalho pro meu pupilo homem-aranha, hein O que você tá fazendo aqui? Roubando o banco, Venom Ah, você decaiu mais tarde, hein É brincadeira É pro... Esse, careca, não fala mais? É atuação Não fala? Agora eu sou rico e tenho dinheiro, né Minha armadura tá muito mais forte Esse raio não vai adiantar nada Ô, careca Quanto você roubou hoje, hein? Quanto será? Ah, uma quantidade enorme Mas não é da sua conta Ah, calma, calma Não fique bravinho Não fique bravinho O Thanos levou uma surra pra mim com essa armadura aqui Você sabe, né? Ah, quem é Thanos perto de mim? É só o cara que desenvolveu metade do universo Eu não me importo Esse é o rapidinho aqui Esse é o rapidinho que acho que vai dar dano em mim com isso Agora eu vou parar de brincadeira Vem pra cima Agora Me pegue se conseguir O governo já desistiu da matada Eu tenho o poder de 10 mil homens com essa armadura Ah Pena que você não pode fazer isso Agora quem tá fraco Eu vou pra cima Fenha Sexta-feira Mande a Hulk Buster Laser Hoje na sexta Hoje é quinta Venha Eu estou falando do dia, seu idiota Eu estou falando do começo Peguei ele Ai, ai, ai Para, 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 para Eu posso acabar com vocês com um simples golpe Vocês tem que parar de assaltar bancos Os seus maginais Se você pudesse, você já teria feito, seu fraco Tem certeza? Olha ali pro rapidinho Você tá olhando ele? Cadê ele? Rapidinho Ligeirinho Que vai fazer com ele não Vai ver com ele não Onde que ele tá? Sexta-feira Raio subatômico nele Ah Vai ficar correndo Isso eu não vou conseguir enfregar Calma Eu preciso de alguns segundos ainda Calma Corre ligeirinho Corre como se fosse Não vai adiantar Sexta-feira Sexta-feira tá me fazendo passar vergonha Aqui na frente dos caras Tá Cinco segundos Cinco Quatro Olha lá seu amiguinho lá Olha lá pra ele Três Dois Um Agora Raio subatômico Ah 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 não Vem cá Ai agora Quem tal você O Venom Eu nada Fih Eu vou embora Toma Toma Você acha Vai funcionar em mim Você não consegue nem encostar em mim Com esse tamanho seu Nem assim Aqui Pegue ele Fez da feira Raio subatômico no Venom Agora Supertômico nada Cinco Quatro Três Dois Eu me não gostei de sexta-feira Adeus Venom Não acertou Não acertou Sexta-feira agora Acerta ele Acertou Você não vai desistir mesmo De soltar esse banco Ou você vai ter que subir Que nem eles Isso não adianta Com minha armadura Adianta Essa aqui é a minha marca Mais forte A marca 50 Não adianta Você não vai me acertar Tareca Você vai continuar mesmo Querendo me deter Ou você quer Eu vou chamar a galera Com dinheiro Com dinheiro Sexta-feira Quando eu disser já Três Dois Um E Já Sexta-feira Onde que eles foram parar Meu Deus do céu Esse oço Teleporta pra qualquer lugar Da galáxia Eu espero que eles não Caiu uma galáxia Perto da Capitã Marvel Senão eles vão se lascar Tá Agora eu preciso voltar Pra Torre Stark Porque eu tenho um encontro Perfeito com a Pepe Pots Ai Será que ela Tá grávida? Eu vi que ela tava vomitando Hoje de manhã Ai Tomara que sim Né Eu queria tanto filho Ai Agora é só descansar Porque o trabalho hoje Foi pesado Na verdade não foi tão pesado Eles que eram teimosos demais Né Ai